E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo E dessa vez jogando no multiplayer com o Giovanni Que no jogo aí tal como Farming Brasil só E com o Alan Nós tá gradeando aqui No último vídeo que eu pei eu tava plantando Só que quem assistiu pode ter visto lá que eu falei que eu tava sozinho Então, só que depois que entrou um colega meu aqui pra jogar comigo Ele disse que mesmo quando eu tava passando com a plantadeira Não aparecia que tava plantando Deve ser algum bug, não sei, por ser plantio direto Eu testei duas plantadeiras e não deu certo Tipo, pra mim aparece que eu tô plantando Só que pra outra pessoa que tá vendo Tipo, o terreno não mudou nada A textura do solo nada Então, nós resolvemos gradear aqui Nós vamos fazer plantio convencional Que é o normal Você prepara a terra e depois planta normal Nós tá com esse arado aqui grande Essa grade aqui, a Lenkin Gigante Eu não sei o número dela certinho Mas eu sei que o nome dela é Lenkin Gigante E esse John Deere 8530 O clássico dos meus vídeos aqui Ele que tá puxando ela Puxando bem também A 27 por hora Aproximadamente Quando chega a 30 por hora Aparece aquele erro lá Então eu coloquei pra puxar a 27 Que ele tá puxando legalzinho Já gradeamos bastante ali pro lado Ali, ó Vocês vão poder ver já Olha lá Nós tá com 3 grade aqui Mas quando entrar mais gente Eu vou colocar até 5 grade aqui Pra ir rapidinho Já tamo acabando desse lado aqui Até se for em 3 só Já vai rápido Desse lado aqui Comecei acho que Em uma hora Uma hora e meia atrás Já tá quase pra acabar já E tá indo rápido aqui Bom pessoal Então o que eu tinha pra falar Nesse vídeo é isso Não se esqueçam de clicar no joinha Se você gostou do vídeo E adicione os favoritos Também que me ajuda muito Então até o próximo vídeo Pessoal Falou Fui Acesse www.f250viuvanegra.com.br Fio Acesse www.f satellite.com.br É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra 애 Fi 250 É a viúva negra Ninguém fica parado, você pode ter certeza F-250, é a viúva negra É qualidade, é alto nível, você pode ter certeza Diretamente de Goiânia, para todo o Brasil É a viúva negra, igual você nunca viu Roda aro 24, som com 20 alto-falantes Chega perto, vem rachar, quero ver quem se garante Quero ver quem se garante Caixa de som empilhada, é coisa do passado É no controle, aperta o play, o paredão já tá montado Goiás, Tocantins, Bato Grosso, Cuiabá Palmas, praia da graciosa, viúva negra passou lá A profecia se confirma, você pode ter certeza A concorrência não se casa com a viúva negra DJ Zordon É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra F-250 É a viúva negra Ninguém fica parado, você pode ter certeza F-250 É a viúva negra É qualidade, é alto nível, você pode ter certeza Diretamente de Goiânia, para todo o Brasil É a viúva negra, igual você nunca viu Roda aro 24, som com 20 alto-falantes Chega perto, vem rachar, quero ver quem se garante Quero ver quem se garante Caixa de som, empilhada, é coisa do passado É no controle, aperta o play, o paredão já tá montado Goiás, Tocantins, Bato Grosso, Cuiabá Palmas, praia da graciosa, viúva negra passou lá A profecia se confirma, você pode ter certeza A concorrência não se casa com a viúva negra Tocantins, Bato Grosso E aí, o Super CDzão, hein Ó, mega produção dedicado aí, galera Que representa a sétima parte ali Juazeiro do Norte É o Diga, Diga e o Draco então, hein Galera da mula, DJ E aí, o Super CDzão dedicado aí, galera da sétima parte ali Juazeiro do Norte então É a galera que percorre lá pelas 116, hein, amigão O basquete aí de Juazeiro da Fortaleza O procedimento, vai vendo Três por semana é o que liga, amigão DJ Wagner, o próprio original Oh, potência Aí, a galera do Moída E tão gostando do CDzão do DJ Wagner, né E comemorando a volta do Leandro O papai chegou Você não falou isso, não É o Leandro O funcionário do CDX Eles quando soltaram o Leandro O povo ficava, hein O papai voltou O papai voltou É nada Soltaram o papai Um abraço a galera do suco da confusão aí Galera que puxa a cerveja na região, DJ É o pioneiro vovô aí Nosso amigo rato também E o Fernanda, por aí Um abraço meu barretão Zona rapaziada, amigão Um abraço meu João Luiz E o Calete Galera de Juazeiro do Morte Segura, diga, diga, diga Diga e traco, hein Só o Zinja que pegou a 153, ligão Vez em quando escapa um pra cá A galera falou e traz um pra mim É um CD da galera de Jornasilho do Morte Segura o moito então aí Cause I'm having a good time with you I'm telling you Jornasilho do Morte Jornasilho do Morte E aí E aí Jornasilho do Morte